Brasil das Gerais está de volta falando hoje sobre a astrologia, a numerologia e o tarô. O programa de hoje é para você que acredita e para quem ainda não conhece. Fábio, a gente encerrou o último bloco com o Elísio falando sobre horóscopo. E eu queria que você explicasse então para a gente qual é a relação do horóscopo com a astrologia, porque muita gente pensa que a astrologia é simplesmente o horóscopo do jornal, não é, né? Não. Na verdade, horóscopo é uma palavra grega, que significa observa aquele que surge, né? Então ela está ligada a um tipo de mapa mais elaborado do que a gente pensa da astrologia de jornal, de revista, porque observa aquele que surge é o ascendente que está surgindo ou ascendendo no horizonte naquele dia, naquela hora, naquele determinado local. Mas no jornal são signos, né? No jornal são signos. É muito amplo ali, né? Acho que é muito abrangente, pelo menos os curtinhos que a gente lê ali. É um fenômeno fantástico que foi importante na difusão da astrologia, né? Embora não é uma astrologia séria, não é um tipo de... Não dá para acreditar, então, no que a gente lê no jornal? É, literalmente não, porque não é assim uma coisa baseada no conhecimento científico. De todo um mapa astrológico, você tem centenas de elementos para levar em consideração, além do sol da pessoa em determinado signo. Mas como a nossa sociedade ocidental é muito solar, né? Então, pegou demais, né? Você vê, todo mundo adora ver um horóscopo e... Você começa um namoro e você pergunta, que signo você é? Fala que não é. Talvez combina, se não combina. Não, Elisa? É verdade. É uma área da astrologia que chama sinastria, né? É, estudo de relacionamentos, qualquer nível de relacionamento. Mas vamos mostrar, então, gente, o mapa que a gente comentou no primeiro bloco de uma colega nossa, que é o mapa astral que ela encomendou, que ela mandou fazer, não para o Fábio, para outro astrólogo, e ela nos cedeu gentilmente aqui hoje para quem está em casa visualizar e poder entender um pouco do que a gente está falando. Comenta para a gente, Fábio, por favor. Olha, essa pessoa, eu achei muito curioso, né, o mapa dela, porque ao mesmo tempo que ela tem um aspecto mais reservado, compenetrado, fechado, né, escorpião com sol ali na décima segunda casa, quer dizer, uma pessoa gosta de estar com ela e tudo, né? Então, uma pessoa, assim, revelar, expor seu mapa, né, mesmo que eticamente a gente não vai citar quem seja, mas é até surpreendente vindo de uma escorpionina de casa 12. Por outro lado, ela é muito expansiva e efusiva, né, é uma pessoa que tem muito fogo no mapa e ela é muito dinâmica, alegre, extrovertida, para cima, entusiasma todo mundo, né, tem um efeito de contagiar as pessoas com alegria, com otimismo, né. Ou seja, tem esses dois lados, então, aí, né. Tem esses dois lados, é. Ela deve ter uma vida pessoal, muito pessoal e uma vida profissional e social muito também extrovertida, então, né, é uma pessoa que muda um pouco, assim, mas é uma pessoa interessante, está num cargo, numa carreira que tem muito a ver com o mapa dela, conta, pode contar com ela para qualquer coisa, ela realiza, ela faz acontecer, parece bem organizada, põe o pessoal para cima, distrai o melhor das pessoas, né, sabe perceber o lado bom das pessoas. E esse mapa, ele é único? Não existe nenhum mapa igual ao outro? Não existe, sim, igual você perguntou para a Raquel sobre duas pessoas que nasceram no mesmo dia. E na mesma hora, né. Na mesma hora, né, no caso do mapa, no mesmo local, como até os gêmeos, não só gêmeos, gêmeos da mesma família, mas que a gente chama de gêmeos astrais, que são pessoas que nasceram, que têm exatamente o mesmo mapa. E nunca se viram, talvez, né. Talvez nunca se viram, mas foram feitos estudos estatísticos sobre essas pessoas e foi constatado que um pode ser um rei e o outro pode ser um plebeu, por exemplo, como foi o exemplo que é dado num livro. Mas verificou o seguinte, que embora tivessem vidas muito distintas, pela classe social, né, nem nasceram na mesma família, elas, os eventos na vida deles foram muito sincrônicos, né, assim, casaram na mesma semana, o primeiro filho veio exatamente na mesma época, o segundo filho, adoeceram. Ou seja, alguma coisa os astros estão fazendo ali, né, que levam essas pessoas a esses caminhos, vamos assim dizer, naquele período. É, que tem esse lado, né, agora tem também o lado da natureza de cada um, né, da sua bagagem, da sua criação. É uma mistura, né. Né, porque o mapa mostra as oportunidades, as tendências, as energias que o céu, que a vida colocou à sua disposição. Como você vai desenvolver isso aqui? Já é outro ou outro. Os potenciais já é outra história. É isso que eu queria saber do Elísio. O seu mapa que você fez, bateu com quem você é? Bateu, muita coisa. E muita coisa eu não conseguia perceber em mim. É mesmo? Eu acho isso bacana no mapa porque, às vezes, a gente não se conhece, não conhece um certo aspecto da nossa vida e o mapa vai lá e mostra e você para pra pensar, nossa, é verdade, faz muito sentido. Eu ajo assim, eu faço isso e tal. E eu uso o mapa também como uma ferramenta pra eu mudar aspectos que não me agradam tanto, sabe? Eu conheço que, em certas situações, vai gerir de certa forma, então eu paro e penso, não, vamos tentar seguir um outro caminho. Dá um exemplo na sua vida, assim. Por exemplo, em relacionamentos. Eu sou uma pessoa muito fácil de ser sufocada, sabe? Então, se a pessoa já vem querendo chamar de amorzinho, fica fazendo aquele chameiro o tempo inteiro, isso me cansa, me sufoca, aí eu fujo. Só que eu paro e penso, é da natureza da pessoa. Vão tentar dar uma chance, vão ter um pouquinho mais de paciência, vão entrar no jogo da pessoa e aí, às vezes, até dá certo, sabe? Mas eu sempre falo também. Difícil ter essa consciência maior, que cada um é um, tem suas características e os motivos de estar vendo daquela forma, né? Exatamente, respeitar isso, né? Eu sempre falo, eu sou assim, você tá me sufocando, mas eu vou tentar mudar, sabe? Aí, também, é uma abertura pra pessoa tentar mudar também, sabe? E eu, sempre que eu começo a ficar com alguém, eu viro e falo, faça o mapa, vamos conversar sobre, vamos ver o que a gente combina, o que a gente... Exatamente. Porque eu acho que tá tão difícil, hoje em dia, a gente encontrar, né? A nossa alma gêmea ou, sei lá o quê, companheiro, tampa da panela, que todas essas ferramentas que puderem dar algum indicativo ou alguma dica pra enriquecer, né? E o relacionamento, de alguma forma, te ajudar a compreender a situação, né? Que você tá vivendo de outros pontos de vista, são, com certeza, válidos. Com certeza. Até porque, Patrícia, nós não somos ainda. A gente tá na descoberta, então a gente está em alguma coisa. Como ele falou, eu tento ter um pouco mais de paciência, porque talvez o grande foco dele, a grande força está na paciência, em desenvolver a paciência, né? Não sei se é, mas se for, é um caminho, então ele tá ali potencializando tudo o que ele realmente é. E a numerologia pode ser usada pra relacionamento também? Sim, sim. Em que sentido? Então, quando a gente conhece um pouco sobre a gente mesma, a gente começa a entender que a gente pode complementar. Na realidade, todos nós estamos aqui um pra complementar o outro, né? Em todas as relações, ninguém é 100% nada. Eu tenho características extremamente fortes, você tem outras, e a gente pode ir somando em todos os tipos de relação, não só de casal. Então, quando eu conheço um pouco mais dos meus números, eu, por exemplo, vou citar, se vocês me permitem, eu tenho o número 11 de essência. O número 11 é um número que tá numa segunda linha de desenvolvimento, né? Até 9 tem um tipo de percepção, 10, 11 começa aí uma outra linha. Então, eu sempre fui muito visionária, eu via coisas que as pessoas não viam. No dia a dia, na prática, empreendedora, eu olhava e falava, nossa, eu quero isso, eu quero chegar lá na frente. E as pessoas não me compreendiam, você é louca, é maluca, né? Tá totalmente envolvida com coisas que não tem nada a ver. E eu ia lá e experimentava, é uma característica dos meus números. E como é que você descobriu que a sua essência é um 11? O que que define isso? Eu sou 11 de janeiro de 73. A soma, então, desses números? Não, eu sou do dia 11, então 11 é a minha essência. 11 é o dia que você nasceu. É o dia, é o mais forte em mim. E às vezes a gente supri muito isso, a gente segura muito isso em detrimento da personalidade, que é o mês. O meu mês é 1, que é janeiro, então eu sou muito de ação, tenho muita pré-disposição para fazer as coisas. Faço na frente dos outros, quando eu vejo, já fiz. Então, quando eu comecei a focar um pouco mais no 11, fiquei mais leve, a vida ficou mais gostosa. Eu não me critico mais quando eu vejo algo, não me culpo mais, entende? Eu tinha uma percepção de culpa, algo assim, como assim que ninguém vê? Todo mundo, né? E eu também não aceitava essa diferença. Então, essa percepção da gente mesmo, a soma de todas as ciências, todas as ferramentas, vai fazendo com que a gente realmente viva quem a gente é. Essa eu acho que é a grande sabedoria. Porque até então a gente está um monte de coisa que às vezes é só influência. Tá certo. Cido, ele falou, o Elísio, em relacionamento. E eu imagino, e muita gente já deve ter passado por esse tipo de situação, que quando a gente está vivendo um período de crise na nossa vida, seja no relacionamento, seja na família, seja no trabalho, é o momento em que a gente procura esse tipo de ferramenta. Estou certa? Também. Principalmente nesses momentos, né? Ninguém procura nenhuma arte. Quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem, ninguém procura, não. Você vai procurar quando o calo aperta. Então, o que acontece? Na verdade, o que o Tarouro vai ver? As tendências do relacionamento. Então, não vai ver só a tendência do outro, vai ver também a do consulente. Porque você tem que fazer uma análise do padrão comportamental do consulente para ver se combina com o padrão comportamental do pretendente ou da eleita, né? E o Tarouro vai falar isso. Ele vai ver o que está em desajuste entre os dois. Como normalmente o Tarouro vai falar para o consulente, ele vai jogar a responsabilidade para o consulente. A responsabilidade é dele. É para quem está lá com você. Sim. A responsabilidade é dele. O Tarouro não vai falar o que o outro tem que mudar. Não, quem tem que mudar é o consulente. É quem está ali procurando esse tipo de... O outro não procurou. Então, a responsabilidade é dele. De conhecimento, né? Então, o Tarouro vai dizer se há possibilidade dele mudar algumas coisas ou não. E vai também pela análise que o Tarouroro vai fazer. O Tarouroro funciona como um computador, né? Ele acessa a caixa universal, do a caixa universal ele vai isolar a caixa dos dois, né? Do casal de pombinhos e vai fazer uma análise rápida. Então, vai dizer, olha, as tendências dessa pessoa não combinam com as suas. Então, ou você vai ter que mudar. O que não significa também que tenha que terminar o relacionamento, né? Às vezes, sim. Olha... Nem sempre. Às vezes, sim. O Tarouroro vai dizer, olha, tal pessoa, pelas tendências que ela traz, não combinam com você. Eu tive, inclusive, casos de consultas que eu fiz que uma menina saiu, inclusive, irritada porque ela queria que eu falasse que o rapaz... Era um homem da vida dela. É o outro. Não é. Não é. Essa pessoa não está correspondendo ao que você precisa. E depois ela terminou o relacionamento? Olha, eu não sei se ela terminou. Até uma amiga dela que veio conversar comigo falou que assim, que eu falei para ela que essa pessoa não é para você, porque o Tarouroro está dizendo isso, tá? Está reservado coisas melhores para você no futuro. E, às vezes, na hora, a pessoa não quer ouvir aquilo. Não quer ouvir. Mas, no futuro, ela pode chegar até e falar, ô, Cito, você tinha razão. Não. Geralmente, a pessoa não vem. Eu fiquei sabendo que ela quebrou a cara para uma amiga dela. Que já era... Ela foi atrás daquele cara que você falou que não ia dar certo para ele e quebrou a cara. E não deu. Mas o problema não é do Tarórororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Ainda tem muito para a gente conversar, mas eu tenho que fazer agora mais um rápido intervalo. Volto rapidinho.